. Olha só o cara tá batendo no caminhão dos outros mano, não é as ideia! Ele não tá vendo que aqui não tem como passar não, mano! Uou, 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 uou! Uau mano! Você tá vendo que tem um caminhão da sua frente não mano? Caminhonete? Meu dedo, olha o que você fez aqui. Não, mas você tem que ir batendo, mano. Calma aí, calma aí. Vai pagar o conserto aqui da caminhoneta. Pelo amor de Deus, hein. Para aí, irmão. Espera. Calma aí, tio. Vai atropelar agora. Calma aí, calma aí. Vai bater aí. Tá batendo aí, ó. Batendo o muro aí. Vai quebrar o muro. Meu Deus do céu. E agora? Eu vou ficar com esse prejuízo aí. Você vai ter que me pagar, né, rapaz? Dá licença então, né, cara? Desce aí do caminhão, ué. É só você deixar o caminhão aí, irmão. Meu Deus do céu. Aí você tá brincando, né, mano? Aí esse cara tá brincando. Só pode, né, mano? Ele não vai pagar, não? Por isso ele para. Ué? Ué, ele não vai parar, não? Vai querer te ajudar a pegar esse cara. Pera aí. Vai pegar esse cara. Ai, ai, ai. O que ele tá fazendo, mano? Olha lá. Olha lá. Como é que esse caminhão passou aqui, mano? Olha só, velho. O que esse cara fez, mano? Caramba, o cara... Não acredito que ele fez isso. Não, o cara sabe o caminho que esse filho da mãe fez. Cadê? Pois é, acho que era o... O que? Cara. Olha o que o cara desceu aqui de caminhão, mano. É, vai ter que comunicar o governador, né? Isso aí sim. Cadê ele? Eu tô ouvindo o barulho de caminhão, mano. Caramba, o cara fugiu, velho. Olha isso, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, ele lá. Vamos descer, vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Cheguei, cheguei. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Vou pegar aí, vamos pegar aí. Tá montando aí, vai cair aí. Não, não, aqui dá pra descer. Eu furei o pneu dele, hein. Furou, eu acho que eu vi você ia acertar. Olha as ideias, mano. O cara meteu a porrada ali, velho. Ah, não me atropeou também, tá? Cadê o cara? Cadê ele? Ih, rapaz. Abandonou, abandonou, abandonou. Deixa eu pegar a placa, velho, porra. Pega a placa dele aí. Dá porra. A placa dele tá aqui, hein. Ah, velho. Caramba, placa. A placa adulterada, a placa adulterada. Olha a ideia, velho. O cara abandonou, mano. Aí, será que ele foi muito longe, cara? Ele deve tá por aqui, velho. Isso que eu tô procurando aqui nas moitas. Deve ter parado alguém aí e roubado o carro e vazado. Será, mano? Porque senão ia ter... Ou tá na moita, cara. Exatamente. Tá nas moitinhas, cadê as moitinhas? Fiquei, vai dar uma olhada aí, mano. Ele deve tá por aqui, tá ligado? Lá pro outro lado da pista. Deixa eu ir lá pro outro lado da pista. A gente vai pegar esse cara, mano. Calma aí, tiozão. Deixa eu atravessar. O cara fez o granado, mano. Bateu e vazou, velho. Cadê ele? Sumiu, mano. Sumiu. Tá aqui. O cara deu um ninja. Bonito. O cara é de advogado, mano. O que que eu tenho a ver com o advogado, tipo? O cara que é advogado e quer falar comigo. O que que eu tenho a ver com isso? Olha só, mano. O cara fugiu, velho. Nossa senhora. Mas eu já vi aquele cara uma vez, mano. Com aquela mesma roupa, mano. Acho que eu tô ofitei com esse cara, mano. Eu já vi aquele cara com aquela roupa, né, cara? Com a roupinha preta e vermelha. Com aquela mancha no rosto. Agora o difícil é atravessar aqui, mano. Olha o tanto de carro que tem, mano. Pra atravessar. Deixa eu tirar essa arma da mão. Se não, não vai dar ruim. Calma, calma, calma. Aí, vai, vai, vai. Olha, deu. Tem um barquinho aqui. É, rapaz. Agora o negócio é achar o dono desse aí, mano. Será que a gente podia fazer? Levar esse caminhão lá pra... Lá pra fazenda, tá ligado? Chamar o mecânico pra levar o caminhão lá pra fazenda, mano. Na real... Na real, eu podia ir lá pegar o caminhão lá na empresa. Mas deixa quieto, deixa quieto. Não vai adiantar, não. Esse caminhão parou de funcionar? Deixa eu ver. Ele tá trancado. Ah, tá trancado. Por que eu não tô com trampo de mecânico, senão dá pra me tirar. Dá pra me tirar aquilo ali. É, achei que ia deixar aí, mano. Como é que ele desceu aqui também, né? Olha aqui, mano. Olha a altura, mano. Eita, nóis. Bateu, bateu. Deixar isso aqui, mano. Vai dar ruim depois. Vamos sair de perto aí, porque... Como é que o cara conseguiu descer isso aqui, tá ligado? Olha a altura, mano. Vou falar é nada, tio. Vou falar nada, tio. Na próxima ele já sabe, né? Abraça uma parada pra comer, mano. Vou ter que fazer o pagamento ao Rafa ali, que ele acabou de me pagar 45 mil, tá ligado? Deixa eu chegar lá em cima, lá. Vou fazer os cálculos. É, acho que eu vou pagar ele é 25. Acho que eu vou pagar ele uns 30 mil, mano. Deixa eu pagar uns 30 mil a ele. Porque é 35 uma semana? Caralho, é 35, mano. Ele é mais caro, tá ligado? Acho que eu vou passar 35 pra ele. Eu vou ter passado só 10, tá ligado? Ele passou 45. Rapaz, o caminhão do cara tá aqui ainda, mano. Deixa aqui o caminhão do cara. Tô gravando em sequência do vídeo de ontem, ó. O caminhãozinho dele tá aqui ainda, mano. Vai que ele tá querendo vender, tá ligado? Ô... Ô, Rafa, me passa o seu número aí, que eu acabei perdendo, mano, o celular esses dias. E perdi todos os números. Pois é, eu também perdi os números todos. Esses celulares de hoje em dia é complicado. É, difícil. É, 1382-9188. 1382-9188. Demorou. Vou fazer aqui. Então ficou o quê? Uma semana? Você falou que ficou uma semana mais ou menos sem coisar, né? É só uma semana. Uma semana. Demorou. É porque eu tava resolvendo os negócios da empresa lá, né, de segurança. Eu consegui o avará aí de juiz. Agora eu só tô precisando de gente aí pra trabalhar. É, vai ficar 35 pra ele, mano. Ah, eu te passei, 35, irmão. Valeu, valeu. Deixa eu ver quem é esse cara aqui. Fala, irmão. Opa, gostaria de estar falando com o dono da fazenda aí? Sou eu mesmo, irmão. Então, é... Prazer aqui, eu sou advogado Piperno. E eu vim aqui e queria saber se o senhor tá disponível aí pra gente tá conversando. Sobre? Então, é... Tem uns amigos meus aí, clientes, que trabalham pro senhor aqui, entendeu? Estão falando que o assalto aqui nessa fazenda aqui tá muito alto. Não sei se isso é verdade, o senhor pode me dizer? É, mas de uns tempos pra cá acabou diminuindo bastante já. Por isso que eu acabei contratando alguns seguranças aí. Sim, então, era a questão dos seguranças que eu gostaria de falar com o senhor. É, se os seguranças aí, eles costumam ter o porte de quê? De pistola? Do quê? Exatamente. Tem algum porte mais aprofundado? Tem algum porte mais aprofundado? Pistola e o... O Rafa aqui, que é o outro segurança, ele já tá quase tendo um porte de armas mais pesadas. Então... Eu já consegui o porte da 12 já. Ah, então, aí sim. Eu, como advogado aqui, eu tenho muito conhecimento sobre essa área, entendeu? Eu poderia tá tentando ver um laudo, um estatuto pro senhor de ver um porte de alto calibre para todas as suas seguranças aí, para tá defendendo a sua fazenda, entendeu? Mas você fala de qualquer arma? Não, até calibre 12, entendeu? Que nem ele falou aí, ó. A calibre. Tem muitos advogados aí que são corruptos, sabe? Tão cagando e eu, aí, eu cheguei pra mudar isso. Então, aqui é... Ele aqui, ele já tem o porte da 12. O outro lá, ele já tem? Sim. O índio, ou, Rafa? Você não sabe o que aconteceu, rapaz. O quê? Eu fui junto com ele lá no psicólogo, né, pra tirar o laudo. Meu Deus. Chega lá o índio, me arruma de chamar o psicólogo, que ele é tardado, rapaz. Você acredita? Aí, já era, né, pra ele, né, mano? Aí, então, pra você, advogada. É o seguinte, se você conseguir o porte pro índio lá, aí sim. Aí a gente pode ir. Esse índio aí, ele tá aqui na fazenda? Tá por aí? No momento, não. Eu acho que ele vem, ele tá mais aqui na fazenda a partir da noite, né? Porque o Rafa fica de dia e ele fica de noite. Certo. E só tem esses dois seguranças aí? No momento, sim, né? Sim, sim. Porque o segurança, você sabe que é um pouco caro, né? É, Renato. Sim. Segurança aqui, é complicado. Então, é Rafa o nome do senhor aí? O nome dele, sim. Isso, isso. O senhor sabe do que esse índio trabalha aí? Tem carteira assinada? Só trabalha aqui na fazenda? Ah, rapaz. E eu... E eu acho que ele trabalha aí nas empresas. Na verdade, eu nem sei, né, direito. Mas eu acho que ele não faz nada de legal da vida, não. Certo. Você sabe se ele tem alguma passagem pela polícia já? Não, não. Acredito que não, né? Porque se ele não tiver, já é... Podemos dizer que é um caso ganho, assim, por assim dizer, né? Porque a ficha dele pode tá caindo lá como ele é segurança da fazenda. Aí, seu Tom, de um dia pra cá, depois que eu puder tá conversando com esse índio, fazer se tá tudo, tudo certinho, a Polícia Federal, juntamente aí com Forças Armadas, coisa do tipo, vai tá vindo aqui na fazenda pra tá averiguando, certo? Entendi. Mas há necessidade de vir aqui? Não, não necessariamente. Só se ele for falar com esse índio, que nem o Rafa falou aí, a gente vai ter que pegar o índio de um dia pra ir falar com o Policial Federal, com o Psicólogo, pra checar a ficha dele. Aí, se ele chegar no Policial Federal e falar que ele é retardado, aí vai dar ruim. É, aí fica difícil, né? Tá tranquilo, tá tranquilo. O Psicólogo tava me fazendo várias perguntas, né? Aí, o Whindle foi tentar explicar no meu lugar, o Psicólogo falou com ele, ah, você tá achando que eu sou burro? Rapaz, eu sou burro, não. Aí, o Whindle foi e soltou, né? Ah, mas eu tô achando que você é retardado, só pode. Meu Deus do céu, esse índio também não presta, não. Tá, merda. Tá tranquilo, calma. O negócio é que o certo é você chegar aí depois de noite, quando o índio estiver aí. Sim. Aí você pega e faz, pergunta pra ele. Então, é, o Psicólogo de Confiança, nós que a gente só tem dois, entendeu? O senhor foi um psicólogo que a Polícia Federal usa, ou o senhor, segurança? Foi eu do hospital, né? Ah, entendi. Então, é com um deles que a gente vai, com os dois que a gente confia, é do hospital, né? Aí, tem que ser da Polícia Federal. Eu acho que ele até veio aqui hoje, o psicólogo, ele tava me oferecendo ali, mas só que eu falei que ele já tinha porte. Mas, então, é isso. Eu vou até estar colocando aqui no porta-luva o papelzinho aqui. Não esqueci dele aqui. Tranquilo. Viu, essa mecânica aí, o mecânico tá ali, rapaz? Porque tava vindo pra cá um idiota com a caminhonete, freou na minha frente, meu carro foi parar embaixo. Olha o que que eu falei com meu capô, hein? Ué, a gente pode dar um jeito esse carro aí do senhor. Só eu mesmo. Então, o senhor pode estar vendo aí pra mim? Deixa eu estar colocando aqui, peraí. Tranquilo, posso sim. Traz ele aí, traz ele aí. Ô, Rafa, vê quem é aquele cara lá. Ah, o Rafa já foi já, caralho. Traz ele aí, traz ele aí. Caralho, quer falar pro Rafa ele ver, mano? Vamos ali dar uma mexida no carro do advogado, né, mano? Meu Deus, eu tô com uma fome do caramba, na verdade, na realidade. Já vai dar três horas da tarde na hora que eu tô gravando isso aqui e eu não sei. Vem, 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 vem. Ixi, olha o meu carro, mano. Tá entrando pra dentro da parada, tio. Pode senão. Pode entrar aí, irmão. Pode entrar. Ah, eu tô. Pode entrar. Cuidado a bater. Aê, aê, boa, boa, boa. Aê. Deixa eu ver o que eu posso estar falando pro senhor aqui. Não sei assim, é. Fale, rapaz. E aí? Tinha uma petição pra mim aí. Como é que é? Como é que é? Ah, só abri o capuz do cara. Tinha uma petição pro senhor? O senhor, rapaz. Do exército, rapaz. Quem? Quem? Quem é? Capitão? Não, o coronel, coronel. Não lembra de mim, não? Tô falando meu pai. Ah, lembrei, rapaz. Fala abaixo, fala abaixo, meu companheiro. Fala abaixo. Fala abaixo. Então, rapaz, eu vou... Depois que tá... Deixa eu verificar o carro do cara aqui. Parece que tá batido um pouquinho na lateral aqui, tá ligado? Não, saiu com um erro de impressão lá no remoto. Não tem problema nenhum de motor, não vem com massa. Não, eu tinha checado o papel. O motor tá limpo, tá bonito. É só amassar todo mundo, tá ligado? É que só caiu num papel, rapaz. Nada que a gente não possa consertar. Aquele papel era como se fosse resumo. Os caras falam alto pra caramba ali, mano. Você é doido, velho. Mas naquele três lá, não tem mais nada aqui. Me montou isso, é verdade? E aí, como é que é? O senhor que me deu nada aqui. Quase, é que o senhor tem um advogado de confiança aqui, né? Eu fiz com que ele não te mude. Eu quero abrir a crescisa logo, tá ligado? Quero emprestar logo, fazer os empréstimos lá. Eu até mandei um negócio aí no seu... Deixa eu desamassar um pouquinho aqui o carro do cara também. Perguntamos os dados do senhor. Se o senhor puder depois esconder lá. Eu acho que eu posso ir duro pro senhor aí. Os caras só tão lhe falando. A gente só tá aqui consertando, tá ligado? Deixa eu ver. Vou dar uma desamassadinha aqui. Ah, pai. Bem de boa. Assim que eu falo é sobre aquele filho lá, entendeu? Se o senhor vai fazer sozinho, tudo esse negócio lá. Deixa eu ver. Sim, é só. Deixa eu desamassar um pouquinho aqui o carro do cara. Chefe, vai querer limpeza também? Opa, é bom aí. Se puder limpar pra gente aí. Se puder arrumar o vidro aqui atrás também. Se tiver algum vidro aí ou sei lá, remendar esse aqui mesmo. Porque foi feio a batida lá, pai. Tranquilo. Rapaz. Mas então... Pera aí. Rapaz, eu tô sentindo na mão. Hoje eu vou estar já fazendo... E o porte lá que eu tinha falado com o senhor também, né? Depois dá início ao processo lá, certo? Tô sentindo na mão. Piscina o mínimo. Vai quebrar também. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Sim, eu só tô comentando aqui com o senhor. O senhor sabe que mexeu com o dinheiro aí. Se eu te perguntar aqui, você tem dinheiro na mão aí, irmão? Tenho. Tô com mil reais aqui, rapaz. Não sei se serve. Mas eu tenho seu... Não adianta esses mil reais aí. Não adianta esses mil reais aí que eu tenho que... Fazer umas paradas aqui. Se não, eu vou ter que ir lá no banco pra pegar o dinheiro. Tranquilo, tranquilo. Eu vou dar desconto no senhor aqui. Valeu. Ô, tu, conhece alguém que tá precisando de dinheiro aí? Eu tô fazendo meio que na forma legalmente, cara. Porque eu juro... Eu tô. Tá precisando de dinheiro? Eu tô, rapaz. Eu até queria falar com o dono da fazenda aí. Pra ver se ele não conhece alguém aí que tá precisando de dinheiro, sabe? Movimentar a filha. Pô, quem é que ele tá precisando de dinheiro, rapaz? É que eu não sei. Me parece que a fazenda já tem investidor, né? A Crefisa podia patrocinar a fazenda, né, rapaz? Ai, ai, ai. É muito dinheiro, né, rapaz? Muito dinheiro. Opa. Ei, tá tranquilo? É isso aí que o senhor pediu? Isso aí, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver a frente aí como que tá o cabelo. Dando desamassadinha ali na frente. Pra você ter o vídeo quebrado que o senhor falou. Quanto que fica essa brincadeira aí? Ficou quatro, cinco, quatro e quinhentos. Mas vai ficar três e quinhentos porque o senhor já passou mil. Certo, vou tá transferindo aqui, então. Eu tenho meu número? Tenho, olha. Tranquilo, chegou aqui, irmão. Muito obrigado aí, qualquer coisa. Mais tarde você volta e eu vou falar com ele aí. Eu volto sim, pode deixar. Pode começar aí, pode conversar com o cara aí, pode conversar com o cara aí. Sim, sim. Deixa eu ir na frente. Deixa os caras conversar ali, mano. É, é, gás. Já precisa dando carinho, de boa, pá. E outra coisa mesmo. Deixa eu ver o que tá acontecendo ali na frente ali, que o Rafa tá dando um quadro no cara ali, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Tá tranquilo aí, irmão? O leite tá de boa aí. Boa qualidade. Opa, tá tranquilo. Tá top, né? É, é isso aí. É, a gente sempre tenta deixar o melhor pros senhores aí. Beleza, beleza. Ah, os vaquinhos todos querendo correr, irmão. Deixa eu ver aqui com o Rafa ali, que o cara dele tá querendo. Tá vendo que tá dando alguma merda ali, eu acho, hein, mano. Beleza. Aqui a gente tem os baldes aqui, né? Não precisa nem preocupar em comprar, não. Tudo tranquilo aí, Rafa? Tá tranquilo? Eu gostei. Tranquilo, tranquilo. É o dono da fazenda aqui? Exatamente. Ô, Rafa, eu esqueci de falar uma coisa com você, mano. O valor aumentou, hein? O valor aumentou pra 20, hein? Aumentou pra 20? Exatamente. E esse daqui já acabou de me pagar 15, o seu Tonjão. Então deixa a queda, deixa esse aí por 15, mas os próximos aí é 20 agora. Demorou? É que aumentou o imposto aí sobre os produtos que eu uso pra vaca, aí, então tem que aumentar também o valor aqui, não tem o que fazer. Tem que mandar aqui, ó, recebeu, hein? Tranquilo, recebi aqui. Ração tá cara, né? Exatamente, ração, transporte, cuidado das vacas também, que é o veterinário, então vai somando tudo aí, que é que aumenta o valor. E o leite e a carne, passou pra quanto? Então, pode deixar o mesmo valor, pode deixar o mesmo valor, leite e carne, porque a carne o pessoal é muito não tá querendo, né? Então 20 mil a pessoa já pode ir pegar os dois, né? Sim, sim. Ô, 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 ô. Calma, 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 calma. Tá acabando de conquistar, é que teve um probleminha aqui. Ah, tranquilo. Deixa os caras aí conversando, né, mano? Eu vou voltar. Putz, eu tô sem carro? Ah, meu carro tá lá dentro. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá dentro e pegar meu carro lá. Eu vou lá pra cidade, eu guardar, eu quero dar o dinheiro que eu tenho. Beleza, vai lá, vai lá. O cara já foi embora deixando o carro dele pra trás, as ideias. E esse caminhãozão tá aqui dentro ainda, mano. Deixa ele aí, né, tio? Nossa, meu carro tá sujo, hein, velho. Deixa eu dar uma limpada nele aqui também, né, tio? Ai, meu pé! Ai! Cuidado, é, pô. Vai se machucar, é. Como é que eu dou uma limpada nesse carro, mano? Senão eu vou sujar de novo. Tô dentro do barro aqui, tá ligado? O Rafa tá aí mesmo. Deixa eu voltar lá pra cidade, dar uma conferida na minha grana. Tá dando uma consertada pro cara ali. A gente já tá com o dinheirinho bom, hein, mano? Eu tô pensando no próximo vídeo, pra gente vender esse caminhãozão, tá ligado? Que a gente tem lá, aquele mercedão. E pegar aquele ali, mano. Nossa, aquele caminhão é muito bonito, velho. É muito grande, tá ligado? E aí a gente vai tá tranquilo com o caminhãozão daquele, hein, velho. O negócio é que eu não posso gastar o dinheiro dos caras, né, mano? Lá da Colômbia, eu tenho que pagar eles ainda, né? É 30%? Eu vou deixar que eu vou somando aqui, velho. O Rafa passou 45. Ixi, olha o cara aí, mano. Caralho, o cara só de cavalinha ali, igual eu, né? O Rafa passou 45, mas aquilo ali, já vamos só negar, né? O Rafa não passou nada. Aí eu peguei dos caras uns 4, 5, né? Já foi quase 100 mil. Somando agora já tá uns 100 mil. Eu tenho que pegar com o índio. Então acho que vai chegar quase uns 200. Eu tenho que passar 30% pros caras. Então tá tranquilo, mano. 10%. É 20, eu tenho que pagar 60 mil pros caras, mano. Meu Deus, mano. 60 mil tem que dar pros caras praticamente. Que ainda a semana tá longa ainda, né, mano? Mas a gente vai conseguir pegar mais grana aí. Tranquilas? Vamos chegar ali na cidade. Quero ver quanto dinheiro que a gente já tem ao total. Eu acho que aquele caminhão eu consigo vender ele por uns 600, mano. Acho que com uns 600 eu consigo vender ele. Eu não lembro o quanto que eu comprei. Só comprei por 500. Não tô lembrado, cara, por quanto. Vou deixar o carro aqui abandonadaço, hein, velho. Deixa eu vir aqui. Deixar meu carrinho aqui. Deixa eu dar uma checada quanto dinheiro que a gente já tem. E guardar esses 15 mil também, né? A gente já tá com 769, ó. Vou guardar os 15. A gente tá quase 800 mil. Se vender aquele caminhãozão, a gente vai chegar com um milhão e porrada, tá ligado? Tu é mecânico? Sou, irmão. Dá o papo. Tu é mecânico, mano? Sou, irmão. Sou, irmão. É, que eu tô meio ruim de ouvir. Dá uma olhadinha aqui no meu carro, aqui, ó. Calma aí, irmão. Calma aí. Calma aí que eu tenho que fazer uma parada antes. Pô, eu tô sem um trampo ali de coisa. E se eu olhar por fora aqui, eu não consigo, tá ligado? Calma. Dá um... Passa ali depois que tá um porra. Temoroso. Pera aí. Dá uns dois minutos aí que eu já volto aí. Eu tenho que... Pegar o trampo de mecânico. E ir lá pegar um kit de reparo, tá ligado? É que eu tô sem. Porque senão eu não vou conseguir olhar o carro do cara ali. Nossa, agora sim. Agora eu sentar o pé, mano. Uh, dá uma arranhada, hein, por baixo. Tá, pegamos o trampo de mecânico. Eu não tenho nenhum reparo kit comigo, né, mano. Tenho, não. Nenhum reparo... Opa, caramba. Quase qualquer vidro do meu carro, mano. Foda eu atender o cara na rua de ferrado, né, mano. Qual o sentido? É que, na real, eu tava voltando aqui pra guardar o dinheiro e ia acabar. Mas o cara me chamou ali, né. Eu não vou negar, né, mano. Ah, ou eu vou negar. Eu não sei se eu nego. Eu vou negar. Eu vou negar ou não vou negar? Eu tenho que ir comprar o kit. Ih, eu tô sem dinheiro, mano. Eu vou negar. Né, cara. Deixa aquele cara pra lá. Ele chamou o mecânico. Demorou? Então é isso aí. Deixa aquele cara pra lá, mano. Não vou voltar lá de novo, não, velho. Então deixa o like. Eu vou compartilhar. Valeu, falou. E no próximo vídeo a gente vai dar um jeito naquele caminhão e tentar pegar aquele outro. Demorou? Então valeu, falou e fui, mano. E no próximo vídeo a gente vai dar um jeito naquele caminhão e tentar pegar aquele outro 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 cam